Como você mesmo frisou, teve a reunião até fora do normal, do habitual, mas foi uma reunião produtiva para que a gente possa mudar e dar continuidade no campeonato com vitórias. O Botafogo tem uma sequência não muito fácil, quatro jogos fora e só apenas dois jogos em casa. Mas também não está muito longe de conquistar a sua tão famosa permanência na Série A1. Você acha que agora, desses quatro clubes, desses seis jogos, quatro clubes estão em situações ruins também. Agora é momento de agir com inteligência e procurar explorar a velocidade? Não, sem dúvida. Eu acho que nós temos que encarar todo o jogo agora como uma decisão. Acho que foi-se falado isso e nós vamos estar colocando isso em prática, até porque o que está em jogo é a permanência do Botafogo na Série A1. Esse próximo jogo, no sábado, lá na cidade de Diadema, é um jogo complicado, até porque a Oga Santa tem 11 pontos e está ali naquele bolo também. Como é que você vê esse jogo lá na cidade de Diadema? É uma estreia para o Botafogo contra essa equipe? Pela primeira vez as duas equipes jogam pelo Paulistão. Que tipo de jogo você aguarda lá para Diadema neste sábado à tarde? Eu acredito que vai ser uma decisão, né? Acho que vai ser um jogo difícil, com certeza. Eles vão estar jogando em casa, vão querer se impor. E nós temos que estar preparados para isso não acontecer, para que a gente possa sair lá com a vitória, que é o que nos interessa. Então, acho que nós estamos preparados, sim, sabendo das dificuldades que vamos encontrar lá, mas que estamos confiantes também que podemos sair lá com a vitória. Nené, o Botafogo teve oportunidades, né, dentro dessa competição, de fazer essa pontuação dentro de casa, com um pouco mais, não com tanta pressão. Agora vai para o estádio que a pressão vai funcionar muito. Vocês também já estão aptos, já estão prontos também, já esperando que essa pressão do lado externo também vai prevalecer lá em Diadema? Sem dúvida. Como eu frisei, né, acho que é um jogo decisivo, tanto para a equipe do Água Santa como para o Botafogo. E nós sabemos disso. Então, nós estamos nos preparando para chegar lá e encarar esse jogo como uma final mesmo, porque nós vamos ter que fazer... Daqui para frente vai ter que ser assim, jogo a jogo, e cada jogo vai ser uma final para nós. E todo o grupo está ciente das dificuldades que vamos encontrar. E, ao mesmo tempo, nós temos que estar preparados para superar tudo isso. Nenego, muita gente acha que o Botafogo não vem demonstrando, em alguns jogos do Paulistão, a mesma vibração que tinha nos jogos, principalmente os mais decisivos da Série D. O jogo do acesso, né, os jogos fora de casa valendo vaga na final, o próprio jogo da final lá. Você também vê desta maneira ou você acha que não? Olha, a ponto de não ter vibração, eu acho que, de repente, muda um pouco de campeonato para campeonato. Eu acho que ali nós estávamos decidindo uma vaga, né, que era para subir da Série D para a Série C. E no Paulista você acaba tendo vários jogos, né, mais jogos seguintes. Então, acho que pode ser que em algum momento faltou um pouco mais de vibração, né. Acho que poderíamos ser mais vibrante dentro de campo. E tanto que a gente tem cobrado muito isso, né. Eu acho que a gente, ninguém aqui está para dar espetáculo. Nem todo jogo vai conseguir jogar bem ou ganhar bem. Mas que, desde que nós tenhamos a garra, né, aquela gana de vencer a vibração, eu acho que isso é importante. Então, a gente tem cobrado em relação a isso para que não falte, né, como você mesmo frisou. E daqui para frente isso aí vai ser muito importante. Então, acho que todo o grupo está ciente disso, de que a gente tem que mudar totalmente a postura daqui para frente. porque a gente tem que, no mínimo, permanecer com o Botafogo na Série A1. Nenéca, você ficou surpreso quando você recebeu a abraçadeira de capitão. Para você, é normal também ter esse tipo de liderança dentro da equipe? Não, normal. Acho que, como a gente costuma falar, né, cada treinador tem o seu método de trabalho, o seu perfil ali e acabou coincidindo da abraçadeira vir para mim de capitão. Estou tranquilo quanto a isso, não vejo diferença nenhuma, até porque a liderança que eu exerço no grupo, independente da abraçadeira ou não, eu vou estar exercendo até para ajudar os meus companheiros e o Botafogo. Aplausos 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 Aplausos